Na Evan & Rose dispomos de várias coleções para vários mercados distintos. Desde o estudo do mercado, ao processo de desenvolvimento das coleções e passando pela produção, todos os espaços são geridos com critério e sempre com o objetivo que todas as coleções alcancem o sucesso esperado. Numa primeira fase é realizado um estudo do mercado para perceber qual o melhor conceito a aplicar em cada coleção. Esse estudo reúne decoradores, designers e responsáveis comerciais para um briefing completo. Terminado o briefing, os designers iniciam o processo criativo, procurando sempre os conceitos indicados, selecionando os materiais ideais e acabamentos. Após a conclusão das artes finais, inicia-se o desenvolvimento dos protótipos em fábrica. Aí são testados todos os pormenores e possíveis alterações do design e funcionalidade. Na Evan & Rose dispõe um vasto leque de acabamentos, de forma a que possa personalizar os móveis à sua imagem.